E aí camboi do YouTube, tranquilo? Olha o preço dela, que é, eu comprei a minha por 13, mas as taxas né, tá aí ó, 2016, beleza, AMT10, Estamos na Mount & Moresport de Cônias, vou dar um geral aqui pra vocês, tá tendo um evento hoje aqui, olha quem tá aí com a gente, é nosso amigo Charles, Ah, geral aqui, bora ver quanto é que é o preço da MT0, da Faser né, que aqui é Faser, olha o preço dessa moto bicho, Faser 09, 2016, A R3, máquina né bicho, as máquinas aí, não fui muito com a cara dessa moto não, mas tudo bem, sei nem que moto é essa bicho, É uma XSR900, meio que estilo Café Race né, não faz meu estilo não, dá uma olhadinha ali, vamos ver a Suzuki GSX-S1000F, máquina né véi, olha o preço dela na promoção hoje, Fazer esse vídeo curto porque não tem muita moto aqui dentro não, tá mais lá no estoque, tem muitos com 100 e Keta, a ninjinha aqui ó, Vamos ver as Kawasaki, se tem tag, tem promoção também, CB650F, Rapsol 2015 viu, Rayabusa Zona aí 2016, Massa né, e aí, quadriciclo, preço do quadriciclo aí, vamos ver aqui, Kenem, da Bombardier né, Preço deles, 2017 esse aqui já, Olha uma FZ08, Olha o preço dessa FZ08 usada, 2011, 3.100 dólares, 4.999 por 3.100, Filé, Não sei quantas milhas não, E a CB aqui ó, Eu sei galera, vocês piram né, com esses preços, As motocas aí, Não é meu estilo não, mas vou mostrar aqui só um pouquinho pra vocês, Uma vitória né, Uma cross country, Tá aí, Um pouquinho das, Trails né, Quanto essa daqui, Kawasaki 2015, 12.999 por 10.494, Suzuki, 2014, De 10.000 por 6.900 e poucos, Suzucona aí, Essa aqui já é 2016, Falou então galera, Aquele abraço, Um vídeo curto pra vocês, Aqui na Mountain More Sport de Conyers, Beleza? Uma geral aí pra vocês, Valeu, Até o próximo vídeo.